Mano, é... Às vezes eu acordo e nem imagino o trabalho que a gente vem fazendo aqui, mano Na minha rua, mano Nasci aqui, velho Felizão, felizaço E muitas vezes nem sempre a gente acorda bem Nem sempre a gente acorda ruim também, sabe? A vida é alta e baixa E hoje eu acordei bem Acordei com a mensagem do MC Marques Tô aqui, cheguei A gente marcou um clipe com ele Aí ele falou Tô, Goro, gostei do seu espaço Gostei da sua visão Posso encostar? Eu falei, irmão, eu sou fã do Marques Sou fã da música dele Eu sou fã do funk, mano E o cara tá na minha laje, velho Gravando um clipe que, pô Vai mostrar a visão da quebrada pro mundo, mano Visão da minha rua, velho Ó, o Jardim Verônica sendo conhecido, mano Sabe? A gente tá vencendo várias barreiras E eu vou subir outra bandeira ali Que é a música, mano Nós vamos fazer outra bandeira música, velho É o seguinte, eu tô fazendo um loungezinho aqui, ó Olha que progresso, velho Eu sonhei com esse dia aqui Eu construindo em cima dessa casa Eu sonhei, falei pra vocês no vídeo anterior aí Eu sonhei que eu ia construir casa de aluguel E nós construímos não é casa de aluguel É casa de sonhos, mano A gente lida com sonhos aqui, velho É tipo surreal A palavra tem poder, mano A fé tem poder Tem muito poder Mas a atitude muda Só a atitude pode mudar Não adianta nada eu sonhar Eu querer ter E não conseguir Porque a atitude minha foi ficar esperando Mas a atitude minha não foi ficar esperando Foi correr atrás, velho Então olha o que a gente tá fazendo aqui, ó Uma loungezinha Olha que cena, mano MC Marques ali, velho Tá com Costa Gold Nogue Olha isso, mano Os caras tão gravando clipe aqui na minha casa, velho Nossa, cara Não digo nem minha Eu faço a galera ficar na casa deles Todo mundo que tá aqui É casa deles, mano Olha que visão Olha que top Então aqui vai ser um loungezinho, galera Porque o que eu tô sentindo isso Eu sou um cara O barulho Então às vezes a gente tá gravando alguma coisa lá E o barulho tá alto Então eu vou separar um loungezinho Pra galera ficar à vontade aqui Entendeu? Fazer uma parada pra galera ficar à vontade aqui Então, mano Olha o funk, mano É a funk É a música Olha o MC Marques ali, ó Olha a visão E o Nogue tá ali também Costa Gold Tô gravando um fit junto É isso aqui, mano Olha Onde tá a mansão, velho É desde lá de baixo Até aqui em cima, ó Só progresso Só na marmitona aí, pai? Qual que é a ideia de hoje aí? Eu me esqueci de vir em casa Aqui na casa do teu grupo A casa é sua, pai Vou fazer uma homenagem pra tu essa semana, sabia? Olha Aqui na mansão, pai Meu papai, isso aí Você vai vir a próxima vez Já vai ter uma homenagem sua, hein? Obrigado, irmão Ó, você encostar na mão nele Você absorve uma energia, rapaziada Você não sabe É massa Energia que faz movimentar a vida Sua música também move pessoas Tu tem a música salva A música cura A música renova Amém Toda vez que eu tenho uma conquista nova, pai Não tem outra pessoa que eu quero ouvir a música Tô lá em Guarujá dirigindo o carro, pai Tô na música, meu Sou seu fã, tô na música E hoje, qual que é a ideia? Ah, a ideia é a seguinte Me juntei com os doidos aí, ó Olha os doidos aqui, ó Tô vendo, pai Os mais monstros dos doidos Satisfação, moleque é monstros Então vai sair a música Costa Gold, pai, essa parada aí, né? Costa Gold, 30 a 30 Só os brutos Nine Ramiro Os caras tem estilosão, pai E essa corrente aí, pai? Vende ou qualquer? Não, não Ainda não Essa aqui é exclusiva, tá ligado Mas vai vender um dia, pai? Vai vender Vou ter uma? Vai, lógico Caralho, pai, lá Caralho, mano Vocês que fizeram o bagulho? Não, não Esse daí ainda é Ah, os caras Ainda não pode falar Pô, você é louco, pai Você é louco, pai Você é zica demais É insatisfação, mano Obrigado É nóis Explica pra galera aí quem tu é O que você veio fazer aqui hoje Nog, Costa Gold Grupo de rap nacional Vim aqui a convite do Marques aí Obrigado aí pela recepção Os meninos é produtor aí A gente fez uma junção de rap com funk Daquele jeitão Música chama Cheio de Fé Que dia sai, pai? Tamo gravando aí na live Bicho Logo mais, né? Menos de um mês, né? Esse mês, esse mês Dá pra cantar um trechinho Só pra galera ficar com vontade? Puxa o bonde Quem puxa primeiro? Sim, ó É que ela é meu nascer Meu pôr do sol Quando eu vejo ela Nem quero arrumar o lençol Certo de pensar nela Nem vi que já abriu o farol Vou Com ela o tempo eu vou E vici igual droga boa Ela é o flow Da minha rima Ela é o show Da minha vida Ela é inspiração Do som Ela é o soul Da minha nina Eu já fui do lixo ao luxo E se parar o tempo não espera Que rapaz interior Que ela me traz Em meia guerra E na BM Eu gastei bem mais de cem Mas ter ela na minha vida Vale mais que bens Ou bens Com o poder da rima Eu vi que tudo vai e vem Eu falo de coração Isso vai muito mais além Só os loucos sabem Muita gente fala Só que só os loucos fazem Essa vida é louca E nela eu solto de passagem Quando ela tira a roupa Isso só pode ser miragem, né? Nós vê todo dia nascer Minha vida completa a sua Se for da vontade de Deus Nós segue a vida continua Nós vê todo dia nascer Minha vida completa a sua Se for da vontade de Deus Nós segue a vida continua Caraca, que junção, cara Caralho, pai Caralho, pai Que junção é essa, mano? É alto, baixo, vibe, vem E você tá na caminhada Há quanto tempo, pai? Dez anos, pai Tu tem quantos anos? Tô com 27 Desde o 17 17 Comecei tarde ainda Com a molecada de hoje em dia, né? Todo mundo começando novão Mas dez aninha aí, pô Hoje, esse ano Faz dez anos de Costa Gold Dez anos Eu, na verdade, eu tô uns 11 Doze Mas o Costa Gold tem dez anos Comecei em que ano? 2011 Aí a ideologia é só rap? É rap Com rap nós podemos falar A gente abre um leque E pode falar de várias paradas, né? Sim, sim E o funk, pai? Como é que foi o convite? E aí? Pô, o funk... Primeira produção funk assim? Não, não, não Eu participei daquela vergonha Pra mídia, tá ligado? Já fiz uma música lá atrás Acho que em 2015, 2014 Com o MC Davi Sim Tá ligado? A gente já vem nessa junção de trap, funk Rap e funk de um tempo Tom Juan, Tubarão Tubarão Pô, cê é louco O moleque da GR6 aí é mil graus São Paulo Cê é louco Referência E tu, pai? Eu, mano Represento o grupo 3030 Já tô aí há 11 anos no corre É Rio de Janeiro, pai? Rio de Janeiro Conhecei a fazer rap de 2009 E é isso Tamo aí, mano Satisfação imensa Poder tá fazendo esse trampo aqui Tá sendo fora pra caralho Essa mistura, tá ligado? Nem sei o que vai dar isso aí, pai Acho que vai longe, hein? O homem me chamou Que chamou o Marco Que botou o Nine no bagulho Produzindo Ficou o bagulho nos olhos E tu, produtor, pai? Uma satisfação Eu sou produtor musical O que que produtor musical faz, pai? Ah, ele produz Desde a batida Até a direção de voz A mixagem A masterização Todo o trabalho Que vocês escutam É o que um produtor musical faz E eu e o Ramiro A gente produziu esse beat junto Caraca, pai Então eu moro feliz Com essa Que estrutura é essa, pai? Então do funk Rap Rap Rio de Janeiro Rio de Janeiro A gente gosta de fazer essa mistura Porque tá ligado Todo mundo Na mesma vibe Todo mundo com o mesmo pensamento De dar certo De mandar uma Mensagem positiva Para as pessoas que querem ouvir Estão precisando É isso aí, tu, grupo É nóis Tá ligado Satisfação Uma pergunta, pai No seu lazer Que funk você escuta? Fala uma música aí Que você fala, mano Essa música é pura Uma música até? No seu lazer, pai Fala, mano Mais uma pura Que... Eu gosto muito daquela Do Kai Black Com o Tubarão Como é que chama? Aquela Me aconselho a visão Me aconselho a visão Essa é foca Essa é foca E tu, pai? Tu tá no momento de descontração Quem tu escuta? Vai falar que você escuta você mesmo, pai Não escuto eu não Então vai Eu escuto ele Eu escuto Racionais Me deixa suave Eu escuto MPB Mas eu gosto mais de pagode Pagodão, pai? É, pagodão, ferrugem Essas paradas Você não falou que ia lançar uns pagodes aí? Vou lançar Tô sabendo, hein, pai Vai ter um arx no pagode Porque eu tinha grupo de pagodes, né? Então... Caraca, mano Tá na raiz ainda, né? Só tem... Só tem a realidade aqui Dez anos, onze anos E tu... Cadê o do Rio, pai? 30, 30 Oi, Ferro Fala comigo E tu escuta o que lá, pai? No Rio? Cara, que eu escuto lá no Rio Eu escuto de tudo, irmão Escuto MPB também Gosto muito de Jorge Benjó Caralho Os caras vão evoluindo, pai Gosto do som da Bahia também Muita parada que eu escuto Carlinhos Brown Irmão, eu escuto rap Hoje em dia eu escuto mais os rap das antigas Mas... Gosto de escutar um pouco de tudo, tá ligado? R&B também E é isso, Ferro Pô, é isso, galera Mansão Maromba, Junção Nem sei o que vai dar isso aí, pai Sei que... Vai dar bom Vai dar bom porque Vem o coração em primeiro plano aí, pai O Marcos tá puxando o bom De meter macho aí É isso Olha lá, pai Caraca, vela Caraca, pai Olha lá Isso não tem preço, galera Olha lá Caraca, isso não tem preço, mano A felicidade Pô, tá que top, mano Mansão Maromba Mas vai subir outra bandeira ali Música Vamos fazer algum logo Mansão Maromba Caraca, mano Você passa lá Quatro Passa lá, é Quatro Quatro Que o cara tá falando com o Bart Tirada a resenha, você passa Passa Caraca, da hora Que top, pai Que top, que top E vai longe, pai A música, olha lá Tá aí, né Isso não A boletana quebrada A música, olha lá A música, olha lá O que é isso?